Fala aí pessoal, beleza? Fica a gente com mais um vídeo, era mais um vídeo pra vocês, galera Mais um vídeo de Point Blank, cara Segundo vídeo de Point Blank no canal Eu falei que talvez não ia voltar, mas Eu decidi voltar aqui pra gente testar no seu vídeo normal Porque o último vídeo, como vocês viram Deu muitos comentários da galera falando Que só tem hack no SEV Iniciante, que eu fiz isso pra ganhar Dinheiro, pra promover o Zula Pra despromover o Point Blank E tudo isso, cara, deu muitos Comentários no vídeo, eu li a maioria E a maioria era falando isso Que eu tinha sido pago pra fazer aquele vídeo E nada a ver, meu irmão Eu só entrei no SEV Iniciante, velho, porque eu tô voltando A jogar o game, e eu queria, tipo, começar Tá ligado, ter uma noção Melhor do jogo, começando pelo Iniciante, velho, porque aqui você tá ligado Que no SEV normal, só é as lendas, né Então eu falei, vou começar pelo Iniciante Porque aí eu volto Eu melhoro a minha skill, depois eu vou pro SEV normal Só que, vocês viram o que aconteceu no vídeo Entrou hack, acabou com o game Então nós aqui no modo Sniper No SEV normal Galera, se eu tô combinado normal E vamos ver o que dá, velho Eu já entrei umas duas salas Não, umas duas não, acho que eu entrei umas três salas E só uma tinha hack, que era um cara Que tava dando HS de madeirão Direto, ligado, uns HS de madeirão Só que ele foi quicado da sala bem rápido Então, depois disso eu não vi mais nenhum hack aqui No SEV normal Então eu tô dando pra jogar de boa, eu acho, mano Então vamos que vamos E eu tô errando todos os tiros possíveis, velho WTF, mano Ai, que mira Velho, eu tô muito ruim, mano Eu tô, tipo, super destreinado Sem reflexo, sem nada Por isso que eu queria começar no SEV iniciante Tipo, pelo menos jogar umas Umas dez partidas no SEV iniciante Pra depois vir pra cá pro SEV normal Pra pegar o jeito do game novamente, né Só que no SEV iniciante Tá impossível de jogar Como vocês viram Muito hack, velho Muito hack mesmo E a galera lá não kica os caras Então Tá bem intenso Então vamos no SEV normal aqui Então vamos no Sniper aqui Ativei essa She-Tech Que eu tinha aqui Aquela com o silenciador maroto Opa Tão quicando já um brother ali Vamos pegar esse maledito aqui Velho Galera, como eu tava falando Velho, aquele vídeo Não foi pra despromover o Point Blank Já que o Point Blank Ele se des... Já que o Point Blank Ele já... Ele já cai sozinho, tá ligado Ele já se despromove sozinho O game Então não sei nem se existe A palavra despromove, cara Mas o jogo Ele já... Ele já tende a... A ficar com má fama Sozinho Eu não preciso fazer isso Pra ele ficar com má fama Então É... Eu vou tentar jogar aqui Alguma... Vou tentar jogar Algumas partidas no SEV SEV normal Ah, TK, mano Mais um aqui No SEV normal Pegue mais um aqui E vamos ver o que dá, galera Eu não sei ainda Se eu vou voltar Definitivamente Se eu vou voltar pro game Mas Se dá aquela saudade De jogar de vez em quando Os caras mandam me quicar No chat, velho Depois fica esse Joshua WTF, mano Ah, mano Nossa Senhora Matei Vendo Ah Ai, ai Na hora que eu ligue O cara mandou me quicar Eu fui quicado na sala Beleza, velho E eu fui quicado E jogando muito mal Tá ligado Só porque eu matei Acho que eu matei um insete Eu nem vi, velho E fui quicado Nada a ver, mano WTF, galera Vamos procurar a tua sala Aqui rapidamente Já, velho Então, galera Como tu tá falando, cara Só pra ficar claro, mano Aquele vídeo não foi pra Pra Falar mal do game Foi porque eu entrei Numa sala E, tipo Já era a terceira sala Que eu tinha entrado Já Que tinha hack Eu fiquei super pistola Eu sei que no SEV iniciante Tem bem mais hack Que no SEV normal Mas Os caras do iniciante Uma hora ou outra Eles vão pro SEV normal, né, velho E se eles for pro SEV normal Eles não vão deixar de usar hack Então É uma lógica que 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 é correta, tá ligado Os caras do SEV iniciante Quando chegar no SEV normal Vão usar hack do mesmo jeito, velho Então Vamos o que? Vamos aqui SEV normal Tamo nessa miss station agora Acabei de quicado Da última sala, né Que vocês viram E eu fui quicado Por ser ruim, tá ligado Porque eu não tinha Eu nem tinha matado tanto, mano Eu tava Jogando no mod boa, tá ligado Sem trocar rápida Sem nada Personais super lento Tomando aquela continha Iniciante Sargento E vamos que vamos, galera Eu quero que vocês deixem No comentário O que vocês querem Que eu traga De Point Blank Quem curte os vídeos De Point Blank Quem curte meus vídeos De Point Blank Comenta aí Qual série você curtir Mais no canal E o que você acha Da hora no game Pra me trazer pra vocês Eu vou tentar Não sei Eu vou tentar Colocar pelo menos 5k de cash Pra comprar algumas coisas Trocar rápido Alguma coisinha assim Vamos ver o que dá De participar Trazendo um conteúdo Daorinha de Point Blank Só pra me Cara, Point Blank Só trago pra se divertir mesmo Porque É aquele jogo Nostálgico, né, mano Que dá Que Que eu joguei Tipo Quase 5 anos Eu acho, mano Fui 5 anos Joguei de Point Blank No canal Teve muito vídeo De Point Blank Muito mesmo Mais de mil vídeos De bebê, velho Então É aquele jogo Que dá aquela nostalgia De vez em quando Dá vontade de jogar Mas de vez em quando Me desanima, né, cara Mas vamos que Vamos continuar no game E eu vou tentar Matar alguém aqui, velho Porque tá difícil, mano O cara me cai Naquela sala Agora eu fiquei em choque, hein E essa Cheytec com o silenciador Caralho, meu irmão Nem vi Da onde eu tomei, velho 1 barra 4 já E essa Cheytec Com o silenciador, velho Ela teca muito, mano Teca pra caralho, velho Eu Eu ativei ela Pensando que seria normal Mas depois que eu vi Que é com o silenciador Eu fiquei muito pistola, mano Nossa senhora, mano Pera, amor de Deus Pera, amor de Deus, velho Os caras são lenda, velho 1 barra 5 já, velho Na humilde, mano Não vou matar ninguém Vou matar só um aqui, tá ligado Vou matar só um, mano Nossa, minha mira Minha mira tá horrível, velho Por isso que eu tô falando, velho Preciso de Eu preciso de uma semana Pelo menos Jogando direto Me voltar Pelo menos um pouquinho A 10% do que eu jogava, tá ligado Porque eu tô horrível, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa senhora, mano Nenhum HS eu acerto Mais um carinha ali, ó Nossa, não pega tiro Ai caralho, meu irmão São merda, meu irmão Olha o braço do cara Não pegou Como assim, mano? Caralho, meu irmão Não acerto Uma bala, clã Ah não, mano 1 barra 7 Todo dia Um 7x1 diferente Todo dia Um 7x1 diferente Vamos lá Vai acabar já, mano Não vai dar pra eu matar ninguém, não Eu matei um só, mano 1 barra 7, velho 1 barra 7, mano Na outra partida eu acho que eu tava 7x2, eu acho 7x1, uma coisa assim Eu fui quicado, mano Eu era 8, não sei, mano E a partida tava começando, velho Eu acho que eu ia fazer um frag da hora, velho Eu acho que eu ia fazer um incêndio de frag naquela outra partida Mas Ai, me quicaram, né Não teve como eu fazer um frag tão bom E deu ruim Cara, então é isso, cara O vídeozinho vai ficando por aqui, cara Espero que você tenha gostado do vídeo, velho Assim que essa partida final Não deu pra gente fazer muito frag Porque Mistation É mó doença pra mim, velho Espero que eu tenha gostado do vídeo, cara Se você gostou e quer continuar esse vídeo Pra ver, deixe seu like no vídeo Pra fortalecer Deixando claro que aquele vídeo não foi intencional Não foi pago pra nada Eu só falei O que eu achava do game E o que eu acho E continuo achando Então é isso Tamo junto Valeu, falou Fui É nóis Tchau Tchau